Olá, boa noite a todos os alunos do curso gratuito de psicanálise do Instituto Manisa. Nós estamos aqui para tirar uma dúvida de vocês sobre como acessar as aulas, como baixar o material. Olha, estou digitando aqui o site de dúvidas do curso gratuito. É o manisa.ead.com.br barra dúvidas gratuito. Você aperta aqui em ir, olha, carregando lá o site, olha. Tire suas dúvidas. Como fazer o curso de psicanálise? Olha, para você que não recebeu ainda os e-mails, primeiro você vai ver se não digitou o e-mail errado, olha. Segundo, você não vai ver se está nas pastas ou outras abas do seu e-mail, como lixo eletrônico e spam. E terceiro, se você ainda não recebeu o e-mail, você pode clicar aqui nesse link, olha, e você vai recadastrar. Você pode recadastrar e ir lá testar no seu e-mail. Lembrando que você tem que escrever o e-mail de forma correta para estar chegando esse e-mail aí na sua caixa de entrada. E mesmo assim, se você não conseguir, você pode aqui, olha, clicar na central de atendimento, aqui, que aí você também vai falar com alguém no horário comercial para tirar suas dúvidas. Olha, próximo. Como eu faço a primeira aula? Olha, é fácil. Se você já recebe nossos e-mails, vamos te enviar em até 48 horas, depois do preenchimento do formulário e da entrada no grupo. Você receberá o passo a passo de como estudar conosco. Então, gente, se você já quiser começar a estudar agora, você pode clicar aqui, olha, que já vai direto para as aulas, olha. Que legal. Aula 1, aula 2, aula 3. Em todas essas aulas, vamos clicar aqui na aula 4, olha. Na descrição do vídeo aqui, olha, você tem tudo, a cochila, você tem a avaliação, você tem o passo a passo de como fazer e tudo aquilo. Depois disso, você começa a estudar até pelo seu celular mesmo. Voltando lá, querido. A gente pode ver, olha, que existe também o grupo no Telegram, que você pode entrar e ter acesso a todo o nosso material. Aqui nesse link do webinário. Como eu faço e para onde envio as avaliações, querido? Você pode baixar as avaliações e apostilas aqui nessa página. E também iremos sempre enviar para o seu e-mail. Então, vai para a sua caixa de entrada do seu e-mail e abra nossos e-mails. Lembrando que para receber o certificado do curso gratuito, você precisa enviar as avaliações das aulas 1 até a 14. Aqui embaixo, olha, você tem todas as apostilas e avaliações, olha que legal. Você pode clicar e logo assim vai baixar a apostila para você. Ok? Continuando, como eu falo com o professor tutor, olha, você tem um canal direto com o professor tutor por esse e-mail. Ou você pode até falar com a central de atendimento por aqui também para tirar qualquer dúvida. Aqui a gente tem o que é aumente e renovada. Qual é a missão do curso gratuito? Subcurso gratuito sem certificado e como você ter acesso ao certificado, olha. É bem simples, você precisa fazer as 14 aulas iniciais, todas as quintas-feiras, é 19h29 e tem uma aula nova. Mas você pode entrar no YouTube agora mesmo e fazer essas 14 aulas e mandar a avaliação para a gente e pedir seu curso gratuito, seu certificado do curso gratuito. Aqui tem outras perguntas, mas eu vou ficando por aqui. Eu só queria te mostrar essa página e poder tirar todas as dúvidas. Olha, tem um e-mail aqui para onde você deve enviar as suas atividades. É bem, bem simples. Logo embaixo tem mais 5 passos que também você pode ter aí para poder estudar com você. Forte abraço, te vemos no próximo vídeo. E eu vou deixar esse link aqui para você ter acesso.